Quando penso em você Me dá vontade de ir ao teu encontro Expressar o meu amor O sentimento de dentro do meu peito Pra falar, ouvir tua voz Te deixar sentir em nós Todo o gosto do desejo Você vive a fugir De um momento de a sós Não quero te seduzir Iludir e vou mentir Só fazer você saber Que eu amo só você Te fazer acreditar Que sabe fazer me amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo